A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24 Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres Porque não se tinham convertido Ai de ti, Corazim, ai de ti, Bethsaida Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia Há muito elas teriam feito penitência vestindo-se de silício e cobrindo-se de senza Pois bem, eu vos digo No dia do julgamento, tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós E tu, Cafarnaum Acaso serás erguida até o céu? Não Será jogada no inferno Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma Ela existiria até hoje Eu, porém, vos digo No dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós Quem é privilegiado na igreja ou no reino de Deus? Sabemos que Deus olha com carinho os pobres Mas nenhum de nós, nem o bispo, nem você, nenhum de nós pode dizer Eu já estou garantido Eu sou de uma classe superior Nada A todos os dias Eu preciso ter coragem de bater no peito e reconhecer que sou pecador Que preciso me converter Preciso mudar Houve cidades que receberam muito de perto O fruto da ação de Jesus com milagres, com pregação E não se converteram Nosso Senhor quer olhar hoje para os que estão mais distantes E quer de cada um de nós A superação de qualquer mentalidade de privilégio Eu sou, eu faço, aconteço Eu mando, não peço Eu estou por cima dos outros Isso não constrói o reino de Deus Só podemos construir-o quando todos Nos sentimos frágeis, limitados, pecadores Carentes da salvação de Deus É a palavra de vida eterna Música Legenda Adriana Zanotto